Tia galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um semanal com o Tenpai Dragon. Nós estamos aí numa preparação pro nacional, eu a essa altura muito provavelmente vou jogar o evento de Tenpai e esses eventos semanais tem sido bons não só pra eu me manter afiado, como pra eu testar algumas coisinhas. E eu fiz e queria ter feito mais essa semana. Por conta do meu Metacall, dos decks que tem ou que não tem na minha local, por exemplo, não tem Snake Eye na minha local, eu ia testar aqui a Insta... Instante não, essa é a Super Polymerization. A ideia é que a carta é bem boa na minha, de novo ela não é boa versus Snake Eye que não tem e ela me ajudaria versus o temível Dragon Link que tem na minha local e também é uma carta que eu tinha julgado que era útil versus um Labrie que tem dois na minha local. Porém, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tinha um Garura e aí eu vendi esse Garura porque eu já imaginava do Reprint, na verdade eu já imaginava o Reprint, não, eu só não tava usando e a carta tava valorizada. Daí eu vendi esse Garura, foi um rolo, acabou que no final eu com ele dentro da Neckbox eu ia jogar a gente fechou e concretizou a venda, então eu fiquei sem o Garura, consequentemente sem Super Poly e eu vou pegar um Garura de novo agora no Reprint, então eu joguei diferente. Eu joguei com essa lista que você tá vendo e o maior impacto de diferença nessa lista é a presença dos Fenrirs, né? 4 Fenrirs ali contando a Fit Spell, 5 com o Terraform. Isso faz total diferença, o Fenrir é muito forte no deck de Tenpai, ele faz um Summon a mais que o Tenpai é incapaz de fazer e ele também é bem bom na Mirror que supostamente era pra ter uma Mirror na minha local. Daí eu usei um pouquinho menos de Hand Trap, acabei usando esse Droplet e fui pro Talent Crossout ali no main deck também. No meu Extra Deck, os dois Nightmares ali do final são pra completar, porque eu realmente não tenho outras opções e eu acabei usando o segundo Dragão Verde no main deck. Vamos explicar algumas coisas. Os Talents ali, o Crossout é muito bom e ele é muito bom na Mirror e ele ajuda muito, é muito útil porque eu tenho Pai e se ele toma aquela Ashe na Espeona Battleface dói muito, então o Crossout é muito bom. E o Talent até o Droplet, coisas assim, é porque no Metacall que eu fiz ali pra minha local, Hand Trap não é muito bom. Hand Trap é muito boa versus o Snake Eye, versus outros decks, o próprio Dalgolin que ele não toma Hand Trap direito, o Labrynth são algumas coisas específicas, o próprio Tenpai, né? Então assim, eu não ia muito pra Hand Trap e eu tentei procurar alguns Board Breakers ali que fossem interessantes, tanto começando ou não, porque agora a galera sabe que eu tô jogando de Tenpai, me mandaria começar. Então essa lista foi a mais otimizada que eu encontrei. E eu venho evitando jogar com dois desse amigo aqui, que é o Fadra, porque tecnicamente ele na sua mão não é muito bom. Tem sim jogadas que você faz com ele na mão e tal, mas é melhor você ter uma outra carta na sua decklist do que ter esse amigo teoricamente. Porém a conclusão que eu cheguei é que versus o Labrynth e versus, na Mirror, na verdade, versus o Tenpai, e até tem Hunik na minha local, em todas essas matchups o segundo Fadra ia ser importante. Na Mirror você meio que precisa trazer ele no Sil pra não morrer, versus o Labrynth você dificilmente vai conseguir matar ele na primeira oportunidade, esse jogo vai grindar e o Hunik tem uma chance de remover esse Fadra do seu deck. Então eu acabei optando por jogar com o segundo, não foi ruim, eu não comprei o Fadra, eu acho, ou quando eu comprei eu consegui utilizar ele bem, foi bom. E também é muito mais fácil, mais confortável jogar com dois Fadras no deck, então eu não tenho certeza como é que eu vou fazer aí pra frente, vou ter que pensar ainda. Mas beleza, acabou que a galera deu uma ramelada lá no local, deu pouquinha gente, nós jogamos três rodadas. Primeira rodada versus um Ash and E, pra quem ficar interessado aí nas palavras do jogador experiente que tá meio que esquipando o formato jogando com esse deck, é um deck que é divertido de jogar, mas ele é limitado, né, então pensando no competitivo não é tão interessante. E eu tô com um deck metão até, relativamente bastante completo, né, então eu já tava com uma certa vantagem e eu roubei ele completamente, eu abri de cross de Khaled nos dois jogos, eu topdequei coisas perfeitamente, enfim, o primeiro jogo até que foi veloz, o segundo jogo foi mais grindado, só que tudo aconteceu perfeitamente pra mim e eu acabei vencendo, então foram dois a zero nessa primeira rodada. A segunda rodada eu fui pareado versus o Hunnic e nesse momento eu já sabia que meu metacol tava completamente errado, tipo, assim, eu até fiz ele corretamente, mas ele não se concretizou, esse é o termo certo. Porque o Tenpai que tinha na minha local não é mais um Tenpai, é um Hunnic Stun. O outro Labrynth não apareceu, o Dragon Link não apareceu, o Melodius não apareceu, enfim. Mas aí eu fui pareado contra um Goti, Hunnic, que eu pretendia usar super poly, eu cheguei lá e precisava fazer cinco, era tudo, os peixes, não sei o que, eu vou dar super poly nele, não tava usando super poly. E o primeiro jogo ele bricou, então foi muito rapidinho ali, tipo, acho que ele começou, aí veio pra mim e eu já matei. Segundo jogo nós gridamos infinito, até que chegou um ponto que eu já mesmo usando dois verdes e tal, não tinha mais dragão no meu deck, eu acho que ainda tinha dois bichinhos, ele deu uma spell de Hunnic lá, que baniu os dois, o de um que faltavam, aí eu acabei perdendo esse segundo jogo, no game 3 ele bricou de novo, então, de novo, ele jogou, veio pra mim e eu matei. E aí das três rodadas, eu já tinha vencido duas, mas se eu perdesse, eu ainda podia ficar enroscado, e aí fomos pra terceira rodada versus o Labrynth, onde eu gravei, e você vai assistir agora, bora lá. Quem começa? Você começa. Eu começo? Manfix? 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 Ah… Space? Efeito. Efeito. Esse aqui? O cara é que ta jogada da Kdrama, é isso? Quase que não é o suficiente Feito O cara é que começa O cara é que vai Nem pensa Aqui a gente vai ficar com o R.M.O. Então, descarte a sua de graça Olha Boa, beleza Beleza Boa, beleza Boa, beleza Tente Fala ai isso Vai faltar um negocinho Boa 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 Tá explosivo. Estamos na Mero. Declarando ataque no Fenrir. 30, né? Não pode ser alvo. Quando tiver a face down, né? Perfeito. O irmão tem que ir embora. Não, ele tá aqui em volta. Ele tem que passar. Ele tem que ir embora. Eu vou fazer uma blanca. Vaninha, né? A maioria das caras que eles fazem. Vai. Vai lá. Já deu um draw para as caras. Já era foda. Vai dar uma blanca. Vai dar uma blanca. É uma blanca. Vai. Uhhhhhhhhhhh. Caralho, você vem foda-lhe da sua cabeça. Tem que falar que eu não sabia. Eu, vem foda-lhe da sua cabeça. Tem que falar de foda-lhe da sua cabeça. Não, não. Só a boca aqui. Criado. isso. Vamos lá, cá não. Por favor, os escolhos ficam. Criado. É isso, efeito para dar a special. Feito para reburnar. Replay. Sample. Beleza. Feito pra fazer cinco. Feito pra poupar. Destrói. E se ele sair do campo, eu dou alvo num bicho seu, até o fim do seu próximo turno, aquele bicho não ataca. Topei. Da Bero, claro. Sim. Feito pra poupar. Feito pra poupar. Feito pra poupar. Feito pra poupar. Tem vários cards virados, desculpa. Vamos lá todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo lá. Eu comprei outro que não ia causar, eu pensei muito, mas eu não pensei que ia jogar É uma norma do futuro, então eu vou colocar outro dele Um último Feito Para nós dois, se eu trocarmos só um tiro Eu gosto Um pirulito só Um pirulito 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 Eu sou meio chato Ná vem com o dobro que eu faço aqui Teda aqui no bicho Tá aqui Mero Mero 25 É Esa é a questão Quanto que é o tom babies? Pouca R$55,00 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 Eu acho que nós precisamos fazer isso. É o que ele faz lá. 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 Tem mais alguma coisa? Eu preciso disso. Nossa, é da vida difícil. O que você tem que ativa, desculpa? Aí nada. Eu fui ver se eu consegui fazer outra. E o bicho da sua mão você já ativou, certo? Isso você pode ativar de fitona? Não. Então o que tem? Tá bom. Alguma coisa madrão? Quantas na mão? Duas. Sim. 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 Isso você pode ativar esse turno? Não. Entendi. Faz sentido. Apenas a gente foi muito mais difícil. Só que eu ficava sem ponte. O que é que eles estão fazendo? Eu tenho uma carta. 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 O que é que ele tem de ser? O que é que ele tem de ser? Não. Vamos jogar um jogo de verdade. Não, não. Vamos jogar uma carta. Eu vou dar o ferrinho aqui Beleza Sim Alguma coisa? É até seis Oi? É até seis Mais face? Mais face? Mais face? Na sua mão é um Chandra, né? É outra coisa Isso Feio do corpo Feio do corpo Feio do corpo Tem um laranja e um branco no deck Alguma coisa aqui? Tem um branco e um laranja no deck Tem um branco e um laranja no deck Isso Tá É o standard É o verde que é dois A única coisa que você pode ativar agora é isso, certo? A única coisa que você pode ativar agora é isso É o que você pode ativar agora é isso, certo? Esse já ativou esse turno pra pegar pra mão Já? O que que saiu do prefeito da terra nesse turno aí? Ah, é só isso? Ah, deixa eu ver Que rolou Acho que você tem razão Ok? Aham No sumo? Você tem alguma coisa viva? O que? Além da sua mão Não, alguma coisa no seu grave ativa? Isso aqui Isso ativa como? A qualquer momento Quando de start Só, certo? Isso Então, tô batendo Na damage Feito Acho que flipa primeiro Ah, eu não tô mudando Aham 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 Então, tô mudando Beleza Beleza Defeito Fazer 5? Não Então O que que você vai fazer? Depende Você tem alguma coisa que eu vou fazer Vou fazer outra Cessa Não 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 Ela entra Especial Estorna Não 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 Entra pra gente Eu vou fazer Não 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 Ela entrou ano passado Feito para rebornar. Feito para fazer cinco. Sem efeito. O efeito de passapataque. Isso. Trinta. Aí você estava com trinta. Aí é quinze. Efeito para voltar. Tá aí jogo gigante aqui nesse game 1. E a Fênix que eu coloquei ali só para completar acabou sendo crucial. Então interessante. Talvez para eu jogar no meu local onde tem dois labrinos. Essa Fênix deva ficar para sempre na minha decklist. Mas tá aí. Nós já vamos assistir o segundo jogo e ver o que vai rolar. Mas antes eu vou te dar um recado muito bom para facilitar a sua vida. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Epic Game. A loja mais épica de card games do Brasil. E lá cara é o melhor lugar para você comprar as suas avulsas de Yu Yu Yu. Isso porque o estoque deles é bizarro e você vai encontrar de tudo. Tudo quanto é carta você vai achar lá. E mais do que isso em diversas raridades. Então se você quer comprar a versão mais barata só para ter, vai ter. Você quer comprar uma versão bonita com raridade, vai ter também. Você quer achar uma carta extremamente difícil e mega de colecionador, vai ter. Você só quer colecionar, gosta de coisas do anime ali, também vai encontrar. Tudo você encontra na Epic. E a Epic é uma empresa gigante que você pode comprar com confiança. Que você vai receber os seus produtos bonitinhos e assim muito rápido. E não tem porque você pagar 100% do preço. Porque a Epic fez um esquemão com a gente aqui do BotaTCG. E você pode usar um cupom para receber 5% de desconto. É só usar o cupom BOTA5 na hora de finalizar. E aí você vai ter o seu desconto, vai pagar mais barato nos cards. Você obviamente quer fazer isso. Então cola no link que está na descrição. Usa o cupom BOTA5. Completa seu deck ou quem sabe monta um novo. E vamos continuar com o vídeo. Quem começa? É duro? É duro? É duro? Ah, mas começa aí. Tá bom. Me dá a hit wave. Tá bom. Me dá a hit wave. Me dá a hit wave. Me dá a hit wave, você tá sempre passando. Ou seja, eu posso ir procurar algumas coisas com essa creme. Main Fence? É a lupa. Não, eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Não. Não, eu sei. É a lupa. Não, eu sei. É verdade. Eu vou pedir eles vão fazer isso. Mano, eles estão limitando. Não dá pra fazer as mãos. É falso, você não pode ver. É verdade. Eu preciso tirar isso do Débis. Não era um plano, mas... Caralho. 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 De todos os potes escondendo. Caralho. Porque ele facilita as coisas, né? O Duster. Vai no que você quer, né? Você quer fazer uma jogada maior? Se você achar que vai ser álcool dele, ele nem te vê se eu fizer isso. E, na verdade, a maioria das vezes que eu ativei essa carta, eu perdi. Então eu vou tirar isso daqui. Certo. 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 Não parece justo. Certo. 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 Eu quero ir pra End Então beleza Ok? Sim 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 Daí eu não posso ativar efeito Em campo Mas eu não posso nem pagar o custo Mas eu nem peguei É, mas eu não vou ativar É Alguém do lado Eu te devo dinheiro consequentemente Eu vou fazer efeito Ah, efeito Isso, resolveu Toma oeste Ah, efeito do seu Ah É É É É É É É No laranja Vai lá Sim Tá bom Vai lá Sim Eu Me fez Sem respostas Sem respostas Big, né? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu joguei muito Muito nova O GX e o Pai Mude O Pai Mude O Pai Mude Não é uma cura Não é uma cura Não, não É o Pai Mude Tá negado, né? O Pai Mude 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 É custo pagar? Não pode Não posso? Tá bom Tá bom Estamos na main face Estamos na main face Vai lá Caralho Caralho Eu não tenho nada não Beleza Beleza Isso Ou na mão Ou aqui Alguma coisa Beleza E ok Acabei vencendo ali A gente tava bem no fimzinha da rodada O game 1 realmente foi muito longo E o tempo acabou Ele teve que ter pago vida ali Com a trap no greve dele Mas a gente depois ali Ficou checando e tal Ainda daria pra matar mesmo Depois de ter dado o Prosperity Nem foi no mesmo turno do Prosperity, né? Então teria dado o ano inteiro Dava pra ter matado Então no final fiz 3-0 Fiquei em primeiro venci o torneio E foi bem bom Mais um créditozinho ali Dando uma farmadinha Pra levantar e recuperar Alguns investimentos que foram feitos Inclusive Esse finirinho eu não comprei Foi o Murata que me emprestou Muito obrigado Murata Tamo junto E a gente segue aí Tentando farmar mais um pouquinho E também testando e treinando Para o Nats Certo? Eu espero ver vocês lá no Nacional E eu espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esqueça de deixar um like aí Inscreva-se no canal Se você for novo por aqui Tamo junto Aqui lá tem outro vídeo Pra você maratonar Clica nele Eu te vejo lá Tamo junto Até mais